Então você é passador, não chama na guarda nem a pau. Mas, às vezes é muito difícil passar aquela guarda daquele guardeiro flexível e fica aquele rola quase que amarrado o tempo inteiro. Se você está com esse problema, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como ser um bom passador fazendo guarda. A guarda que eu vou mostrar nesse vídeo, que vai ser alguns rolas que eu vou fazer, ela é específica para quem gosta de passar, para quem é passador. E a vantagem de você começar a jogar na guarda para passar a guarda é que você vai desenvolver um jogo de guarda. Às vezes as coisas dão errado, certo? E isso é raspado, daí o que você faz? Fica no vídeo que você vai entender o que eu estou falando. Essa é a guarda perfeita para o passador. 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 A guarda perfeita para o cheio de vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Pessoal, se vocês assistiram o vídeo todo, vocês, e são passadores, vocês devem ter percebido porque que eu falei no início do vídeo que essa é a guarda do passador. Por que que eu falei que quando está difícil de passar a guarda daquele guardeiro flexível, é melhor chamar na guarda. Chamar na guarda para passar. Porque essa guarda, você chamou na guarda, você vai ficar ali quietinho, colidinho, esperando a olha certo. Porque você quer passar, você não quer jogar na guarda, certo? Mas você tem que raspar pra passar. Então você não vai atacar a finalização, você vai atacar o equilíbrio daquela pessoa. Você vai fazer ela ir pra lá, pra cá. E quando tiver na hora certa, quando você conseguir fazer os seus ganchos de torque no joelho, tá? Você já vai saber. Quando você começar a fazer o gancho do torque, você vai saber. Cara, eu vou raspar. Esse cara vai ser raspado. Daí você vai subir bem devagar, como eu fiz nos rolas. Sair numa posição que você não dá nem chance daquela pessoa fazer guarda. Você vai raspar, já caindo na pressão, o cara todo torto e você vai passar. Coloque aí nos comentários se deu certo pra vocês. Ou se vocês ainda não testaram, se vocês acham que vai dar certo. Coloque aí também quem é passador que não chama na guarda nunca. É só passar. Ou o professor, se você tiver um aluno que você tá tentando falar pra ele, o seu aluno já é marrom. E você fala, cara, você precisa chegar na preta fazendo um pouco de guarda. Mas o cara é aquele passador raiz. É queda e passar, queda e passar. Se você tem esse aluno, o que você pode fazer é mostrar esse vídeo pra ele. Dá essa ideia pra ele. Ou assiste o vídeo. Coloque em prática e mostra pra ele que ele pode ser um bom passador jogando na guarda. Que essa é a guarda perfeita pra ele. Os... 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 Os...